O Noticidade de hoje começa com a ação do GAECO de combate ao tráfico de drogas em Sorocaba e Votorantim. O trabalho começou de madrugada e teve o apoio da polícia militar. Durante a operação foram detidos nove suspeitos, entre eles o homem que seria o chefe do tráfico de drogas de Votorantim. Os policiais apreenderam drogas, celulares e cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes. Hoje foram apreendidos cerca de dois quilos de maconha, cerca de 700 pinos de cocaína, uma quantidade em dinheiro perto de 4 mil reais, vários telefones celulares que serão agora objeto de perícia, etc. E essas pessoas vão ser recolhidas agora ao CDP de Sorocaba, à prisão em Sorocaba e vão responder agora na sequência por associação ao tráfico e por tráfico de drogas, já que houve apreensão também de significativa quantidade de drogas hoje. O atual chefe do tráfico de Votorantim foi detido em Itacoaquecetuba. Apesar de ter se mudado para a Grande São Paulo logo no início deste ano, ele continuava chefiando este tipo de crime na região. Com ele e os outros oito comparsas foram apreendidos ainda pelos policiais cerca de 4 mil reais. Segundo o promotor criminal, alguns suspeitos foram presos em flagrante e outros tiveram prisões temporárias decretadas. A mulher do líder do bando foi levada coercitivamente para prestar depoimento no Ministério Público de Sorocaba e depois liberada. As investigações continuam. Esse trabalho tem que continuar todo dia, dia sim, dia também, porque tenho certeza que assim que nós retiramos essas pessoas de circulação, outras vão assumir o seu lugar. Então é preciso que os órgãos de repressão ao tráfico estejam sempre muito atentos à situação, porque eles vão continuar o movimento do tráfico. As prisões e apreensões de drogas são resultado de uma investigação que começou no início do ano, após denúncia de que traficantes haviam tomado conta de apartamentos em um conjunto habitacional da Vila Garcia, em Votorantim. Na época, alguns dos moradores disseram ter sido obrigados a sair de suas casas para que bandidos utilizassem o espaço para armazenar e vender drogas.